Na manhã do dia 29 de setembro deste ano, Vitor Emanuel Soares dos Santos, vulgo Indinho, estava nas proximidades de sua residência, quando três indivíduos o surpreenderam, alvejando-o com alguns disparos de arma de fogo, ainda a óbito ainda no local. Informações colhidas no local deram conta de que três suspeitos saíram em fuga numa moto vermelha, a partir do qual foram colhidas imagens de vídeo monitoramento nas imediações que permitiram identificar o veículo usado pelos suspeitos, bem como a placa do referido, o que permitiu chegar até o piloto Bruno Castro Bernal, que foi reconhecido como sendo piloto nas imagens. Através de buscas, a Polícia Civil do Maranhão, por intermédio do 2º Distrito Policial de Balsas, cumpriu na manhã desta última quarta-feira o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Bruno Castro Bernal, o acusado de participar do homicídio que vitimou Vitor Emanuel. Bruno Castro Bernal foi preso ainda em sua residência, onde foi realizado também busca e apreensão domiciliar, sendo apreendidos o capacete usado no dia do crime, além de uma poção de maconha. Os outros suspeitos estão com a autoria sob investigação e com a prisão de hoje, acredita-se que o caso será completamente esclarecido.